Boa noite a todos. Agora foi. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite. Ah, ok. Estava aguardando. Bom, gente, sejam todos bem-vindos à nossa quarta noite de evento. E hoje a temática da nossa primeira palestra... Nós enviamos um e-mail mais cedo informando que o professor, o Tiago Pavone, não poderá comparecer. Ele iria ministrar a palestra de saúde ambiental e resistência microbiana. Mas por questões médicas, infelizmente, ele não vai poder estar aqui conosco hoje. Então, desse modo, nós resolvemos antecipar a palestra que seria às 8 horas com o tema Consumo e manejo de tatuos e o risco de rancenismo. Será ministrado pela palestrante Patrícia Debs, que é professora titular do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo. É médica, dermatologista, rancenologista e paleopatologista. Possui mestrado em doenças infecciosas, doutorado em dermatologia pela Unifesp, pós-doutorado em Londres, realizado em 2008, e em Paris, em 2018. Seja bem-vinda, professora. Boa noite. Agora eu passo a palavra. Desejamos a todos um ótimo evento. Boa noite a todos. Muito obrigada, Sara, e toda a equipe desse evento, do Megacurso. É uma excelente iniciativa de vocês. Vocês estão de parabéns. Na verdade, toda a equipe e a iniciativa do projeto também. Bom, então eu vou falar para vocês hoje de manejo e consumo e manejo de carne de tatuá e risco de ranceníase, mas eu vou fazer um apanhado do que a gente tem feito e situar vocês um pouquinho na epidemiologia da ranceníase também como uma doença negligenciada. Deixa eu só aqui compartilhar os slides com vocês. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém só me confirma, por favor, se o compartilhamento está de acordo, está ok? Sim, professora, está ok. Está bom, Sara, muito obrigada. Bom, então é isso. A Sara já me apresentou. Eu sou Patrícia Depp, sou professora titular do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu sou dermatologista, sou rancenologista. E também coordeno o projeto aqui na Universidade Federal do Espírito Santo em Vitória, chamado InfoRancen. Convido todos vocês para visitarem o site e lá na nossa plataforma nós temos, inclusive, formas, se vocês quiserem participar também do projeto. É só entrar em contato conosco. Sou professora também do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas. Muito bem. Então, a ranceníase, como talvez vocês já tenham tido aula de ranceníase e já conheçam um pouco sobre a doença, é uma doença tropical, negligenciada. E, na verdade, são consideradas negligenciadas, as doenças são negligenciadas, essa denominação, por não receberem a devida atenção no atendimento médico, no desenvolvimento de medicamentos, de métodos diagnósticos e nas condições sociais de vida das populações onde a gente percebe a existência dessas doenças. Conforme dados da Organização Mundial de Saúde, este grupo diverso de doenças prevalece em 149 países tropicais e subtropicais, afetando mais de um bilhão de pessoas no mundo. Então, como vocês podem ver, ele tem ainda agravantes, no caso da ranceníase, pela magnitude da doença, nós vamos falar um pouquinho ranceníase em número, capacidade que a ranceníase tem de gerar incapacidades físicas e a importância da gente falar de ranceníase, trabalhar com ranceníase, ranceníase é também para combater o estigma, que é um dos obstáculos que é colocado pela Organização Mundial de Saúde, vamos dizer assim, que é um obstáculo para o enfrentamento e a eliminação da doença. Falando um pouquinho de ranceníase em números, no Brasil, nós tivemos aí no ano 2017, mas no ano de 2019, os números são bem parecidos, mais de 25 mil casos novos da doença, quase 2 mil novos casos diagnosticados em pessoas com menos de 15 anos de idade, quase 2 mil novos casos já no momento do diagnóstico com grau 2 de incapacidade. Então, esses são números preocupantes que nos alertam para uma situação epidemiológica ainda dramática no Brasil. Bom, muito embora vocês tenham já estudado talvez a ranceníase, e eu não vou aqui falar de aspectos clínicos nem epidemiológicos, mas muito embora a ranceníase já tenha sido endêmica no continente europeu, hoje é considerada uma doença, como eu já falei, tropical negligenciada, que afeta pessoas que estão principalmente presentes em países subdesenvolvidos, localizados nessas regiões tropicais e subtropicais do planeta, e aonde se concentram as populações mais pobres. Os três países com o maior número de pessoas afetadas pela ranceníase são a Índia, em primeiro lugar, em número, o Brasil, e seguido da Indonésia. São mais de 100 países endêmicos para a ranceníase ainda, e em torno de 2019 nós tivemos em torno de 200 mil casos novos no mundo de ranceníase, casos novos, né? E no Brasil, como eu falei, mais de 25 mil, mas a gente tem aproximadamente 30 mil casos novos de ranceníase em 2019. Entretanto, a gente sabe que provavelmente nós temos aí uma que se conhece como endemia oculta. E também os casos não diagnosticados, que se enquadram também no endemia oculta. A distribuição da ranceníase, como vocês podem ver aí no mapa, no Brasil, ela abrange todo o país, mas de uma forma heterogênea. Essas informações epidemiológicas que eu estou aqui passando para vocês, como eu disse, elas são informações que nos trazem preocupações, principalmente quando a gente fala que a doença está muito presente ainda em pessoas com menos de 15 anos, e quando no momento do diagnóstico nós temos o grau 2 de incapacidade. Bom, então, a ranceníase, ela é uma doença... O que é a ranceníase? É uma doença caracterizada hoje, muito bem caracterizada, como uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, e apresenta uns sinais dermatoneurológicos, que todo egresso do curso de medicina precisa estar à par e conhecer muito bem, e o período de incubação da ranceníase, ele varia aí, mas em média de 12 a 7 anos. E, como eu disse, a gente não vai ficar falando de aspectos clínicos aqui, não é uma aula de ranceníase clássica, com aspectos clínicos, mas mais epidemiológicos e mais relacionados, claro, à ranceníase, como zoonose e o risco do consumo de carne de tatu, como nós vamos falar. Mas a ranceníase, ela tem sido associada também com diversos fatores individuais, mas também laborais, de habitação e alimentares. E aí a gente está trazendo essas questões. As más condições sanitárias e socioeconômicas, menor nível de educação, insegurança alimentar, como a gente mostra aí, foram apontados por um grupo de pesquisadores como marcadores de risco para a ranceníase, sendo a doença relacionada com um conjunto de características ambientais, sociopolíticas e sanitárias, a ranceníase, ela representa um desafio para as políticas de saúde pública. E, quando eu digo isso, eu digo que nós não podemos esquecer o nosso papel juntamente com as autoridades públicas e a sociedade para as ações de controle e prevenção da ranceníase. Nós precisamos, de fato, conhecer a doença. Então, eu já falei desse aspecto para vocês. Também devo trazer alguns aspectos relacionados, já que nós vamos falar um pouco de saúde imúnica, que é o One Health, que é esse conceito novo de saúde imúnica que eu vou ter que trazer para vocês. Eu tenho que falar do agente, o agente etiológico mais conhecido, é o Mycobacterium lepre, ele foi descrito em 1873 por Amaway Hansen, um médico dermatologista norueguês, e é conhecido como bacilo de Hansen, e esse é um micro-organismo intracelular obrigatório, é um bacilo alto ácido resistente, que eu conheço como bar, alta infectividade e baixa patogenicidade, e ele tem uma característica marcante que, infelizmente, traz uma dificuldade extraordinária para o estudo desse agente, é que a gente não consegue o cultivo do Mycobacterium lepre in vitro. Então, isso traz muita dificuldade. Mas, com o avanço da biologia molecular, a gente conseguiu estudar um pouco mais o Mycobacterium lepre. E, em 2008, foi descrito o Mycobacterium lepromatosis, uma outra espécie causadora de Hansenise também. Então, hoje nós consideramos que nós temos dois agentes etiológicos, são duas espécies, ok? Bom, e nós vamos falar aqui um pouquinho de uma estrutura. É uma estrutura que está na cápsula, que vocês podem identificar, que é o PGL1, que é o glicolipídio fenólico 1. É uma estrutura antigênica mais estudada hoje em dia, que é uma estrutura antigênica que produz e estimula no hospedeiro o estímulo da produção de anticorpos. E, quando a gente pesquisa a Hansenise, um método de detecção é exatamente a detecção de anticorpos anti-PGL1. Então, é muito importante que vocês saibam sobre essa molécula, porque a gente vai estar falando aqui alguns estudos realizados com a soroprevalência. Bom, então, passando mais uma vez, como eu disse, o Brasil se localiza em uma posição nada confortável, o segundo país com o maior número de casos, e, como eu já disse, os números ficam entre 25 mil e 30 mil casos novos. E o modo de transmissão da Hansenise? É indiscutível que a transmissão da Hansenise seja através de vias aéreas superiores. Então, que fique bem claro que esse é o modo de transmissão no modelo vigente, esse é o modo de transmissão mais importante para a doença, e a gente ainda discute algumas formas, né? Mas esse é o modelo vigente, ele se transmite, a doença se transmite de pessoa para pessoa, de uma pessoa afetada pela forma multivacilar, que não foi tratada com a poliquimioterapia, que é o tratamento específico para a Hansenise. Então, essa é a forma principal de transmissão da Hansenise. O que é discutido é se a pessoa afetada pela forma, por exemplo, palcibacilar, ou mesmo aquele indivíduo que é portador sã do Mycobacterium lep, por exemplo, na mucosa nasal, se ela transmitiria doença. Então, existem estudos, grupos de pesquisadores que trabalham e estudam, não muitos, mas existem estudos que trazem sim que essas formas também seriam importantes na manutenção da endemia. E eu ainda posso comentar que o Mycobacterium lep, vamos dizer que a gente está vendo aí Covid, vírus, Sars-CoV-2, que é um vírus rápido, né? A gente pode dizer que o Mycobacterium lep é um micro-organismo lento, né? Assim como é lento o desenvolvimento das pesquisas na área de Hansenise, infelizmente, bem diferente do que a gente está vendo em Covid-19, ainda bem, né? Bom, de qualquer forma, existe uma outra possibilidade, que é essa que a gente vem trazer aqui, que é a transmissão zoonótica do Mycobacterium lep. Então, a Hansenise, como zoonose, os estudos que trazem essa experiência para nós começaram em 1971 com pesquisadores americanos que publicaram que o tatu reproduzia a Hansenise e se inoculado pelo Mycobacterium lep experimentalmente, em laboratório. Já em 1975, na região sudeste dos Estados Unidos, foram identificados tatu, principalmente o que a gente está falando aqui da espécie das hipos-95, infectados naturalmente no meio ambiente. Logo, a seguir, embora a Hansenise não seja mais endêmica nos Estados Unidos, casos autóctones de pessoas diagnosticadas com Hansenise e relataram contatos com tatus, sendo que nenhum outro fator de risco para a doença foi identificado nesses casos que foram publicados. E no Brasil? No Brasil, o marco é 2002, né? Que nós, aqui o nosso grupo, nós publicamos um estudo em 2002 relatando a presença de DNA de Mycobacterium lepum e tatu selvagens do estado do Espírito Santo. Em 2005, o Monoi colaboradores identificaram SNIP tipo 3 em humanos e tatus, confirmando que foi o estudo dele, foi confirmado por Truman também, em 2011, e depois por Sharma, eu vou tentar mostrar esse estudo, que confirmaram essas cepas zoonóticas na Flórida, no sul dos Estados Unidos. Bom, então, resumindo esses estudos realizados pelos americanos, o que esses estudos da década de 70, 90, o que eles trouxeram para nós? Que os tatus podem estar contaminados naturalmente pelo Mycobacterium lepum, que os tatus reproduzem a ranceníase, forma sistêmica e neurocutânea, por infecção experimental, que o contato com tatus é fator de risco para desenvolver a ranceníase, e nos Estados Unidos, a ranceníase é considerada uma zoonose. E aí, esse mapa, ele traz aí para nós que a ranceníase é reconhecida como zoonose, traz para nós aí nos pontos os casos esporádicos, e eles marcaram aí também, inclusive a prevalência de em torno de vim, esse estudo que foi publicado no New England Journal of Medicine em 2011, ele traz para nós esses tatus naturalmente infectados pelo Mycobacterium lepum, e podem enxergar até 20% da quantidade de animais, e foram identificados nos estados do Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Texas. E no site do CDC? No site do CDC dos Estados Unidos, existem um esclarecimento e uma advertência para que as pessoas evitem o contato com tatus, e explica também que pode ser, que o tatu pode ser o transmissor da ranceníase. Bom, e o que é zoonose, né? Então, a zoonose é uma doença infecciosa na qual o mesmo agente etiológico causa doença no homem e em animais vertebrados, e um transmite para o outro, e vice-versa. Os seres humanos podem transmitir para os animais, e os animais podem transmitir para os seres humanos. Mais de 200 doenças transmissíveis enquadram-se na definição de zoonose proposta pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Como, por exemplo, doença de chagas, oncocercose, malária, ebola, AIDS, toxoplasmose, hormonelose, febre amarela, são muitas doenças que são consideradas zoonoses. E aqui, eu trago, vou falar rapidamente, duas classificações de zoonose, essa é uma classificação, mas foram classificações criadas para facilitar o estudo desse grupo de doenças, então aqui, no caso, de acordo com o modo de transmissão, e uma outra classificação que fala do ciclo de vida dos patógenos. Essa classificação, que é uma classificação que fala do modo de transmissão, se a gente for encaixar a ranceníase, talvez ficasse classificado como zoonotroponose, que são doenças que são perpetuadas pela transmissão entre seres humanos, podendo, eventualmente, acometer animais, na melhor das possibilidades. E quanto à outra classificação, segundo ciclo de manutenção dos patógenos, nós temos aí uma outra classificação, provavelmente, entre zoonoses diretas, em que o agente patológico pode persistir com passagens sucessivas por uma única espécie de animal vertebrado, e talvez a gente encaixasse com zoonoses diretas. Bem, essa figura, uma figura que nós produzimos, está lá no nosso blog, está no blog do Info Hansen, que eu já convidei, e vou convidar novamente vocês a visitarem o nosso espaço do Info Hansen, são várias pastas lá que vocês podem visitar sobre ranceníase, né? Mas as zoonoses são causadas por patógenos, como a gente já falou, como bactérias, fungos, vírus, protozoários e parasitas, como visto nos exemplos que a gente já citou no slide anterior. E animais vertebrados e invertebrados podem servir como hospedeiros definitivos ou intermediários para esses agentes, dependendo do seu ciclo de manutenção. Eu estou falando isso porque, logo no slide mais à frente, eu vou mostrar que o Mycobacterium lepra, ele foi encontrado dentro de entamoeba, que são organismos celulares, e a gente não sabe ainda exatamente quanto tempo o Mycobacterium lepra poderia sobreviver dentro de uma entamoeba e quanto tempo a entamoeba pode ficar no meio ambiente e, dessa forma, como ela pode estar relacionada com a manutenção da endemia. Então, dessa forma, a ranceníase no Brasil pode ter uma transmissão zoonótica, possivelmente o bacilo de rancen, o Mycobacterium leprae. Eu estou falando mais do leprae, mas eu também, o lepromatosis, a espécie que foi identificada mais recentemente, poderia ser disseminado no meio ambiente pelo homem e pelo tatu, sendo que ambos adquirem a infecção uns dos outros e do meio ambiente. Bom, com tudo isso, esse aí é um quadro retirado bem recentemente do site da Organização Mundial de Saúde em que o programa, o Estratégia Global para a Ranceníase pela OMS de 2021 a 2030, ele traz uma série de obstáculos, desafios, metas e eles trazem, depois de três décadas que os Estados Unidos descreveram o modelo zoonótico da transmissão da ranceníase e depois de várias publicações nossas aqui do Brasil, minhas e de outros autores no Brasil, que daqui a pouco a gente vai ver um resumo desses estudos, é que a OMS inclui esse tema como um desafio na estratégia global, o que isso daí traz para nós uma boa notícia, significa que a OMS reconhece a possibilidade da transmissão zoonótica. E aí eu trago para vocês esse conceito de saúde única, né? Então, saúde única é um conceito que liga a saúde humana, a saúde animal e ao meio ambiente, como vocês podem ver nessa figura. Então, essa ideia surgiu com o patologista alemão, o Rudolf Virchow, que é um patologista bem conhecido para os estudantes, porque ele traz várias, dá nome, né? A célula de Virchow, no caso da ranceníase, a forma virchowiana, vem do epônimo de Rudolf Virchow. E Virchow também, ele traz insights sobre essa possibilidade da influência do meio ambiente à saúde humana. Isso já no final do século XIX. Mas saúde única, ele se tornou recentemente, do ano 2000 para cá, um movimento global, né? Então, ele reconhece que muitas questões de saúde e bem-estar humano não podem ser tratadas isoladamente e alguns estão diretamente relacionados com o equilíbrio de outros seres vivos e o meio ambiente. Esses outros aspectos da saúde, dessa saúde das pessoas, se tornam mais importantes com o crescimento da população, com as mudanças climáticas, as pressões ecológicas e a globalização. E aí, a gente vem crescendo nesse conceito do on-health. Talvez vocês já tenham visto, inclusive, essa figura, né? Que em torno de 60% das doenças infecciosas humanas são zoonóticas, né? Cinco, na verdade, desculpa, seis, até seis doenças novas humanas aparecem a cada ano, sendo três de origem animal. Pelo menos 75% das doenças infecciosas emergentes de humanos, incluindo ebola, HIV e influência, têm origem animal. 80% dos agentes com potencial uso bioterrorista são patógenos zoonóticos. Então, nós temos aí uma abordagem que exige novos tipos de parcerias inclusivas e sustentáveis para que a gente consiga estudar toda essa gama de doenças, né? Nós precisamos de mais apoio a pesquisas colaborativas transdisciplinares, isso é fundamental, por isso esse evento de vocês é tão importante, porque é um evento multiprofissional e intervenções que considerem a saúde indissociável dos seres humanos, animais e o meio ambiente. Essa é uma publicação bem recente, nossa, minha e da doutora Patrícia Rosa, uma veterinária pesquisadora do Instituto Láudio Sousa Lima em Bauru, e a gente traz essa concepção de on-health e doença, e rancenias, entendeu? Então, as doenças se originam, desculpa, as doenças de origem animal que podem ser transmitidas ao homem, tais como raiva, várias outras brucelose e outras tantas, elas têm esse, representam riscos mundiais para a saúde pública e precisam ser bem estudadas, caracterizadas, né? E outras doenças são transmitidas principalmente de pessoa para pessoa também circulam em animais ou tem um reservatório animal que podem causar graves emergências de saúde, tais como, por exemplo, a gente está vendo aí o Sars-CoV-2 e o COVID-19. É lógico que ainda está em investigação, mas provável é o provável origem de animal e do Sars-CoV-2 saindo de um animal e passando para os seres humanos. Então, essa é a possibilidade, a hipótese parece que mais pesquisada e mais aventada. Então, esses riscos aumentam com a globalização, com o desmatamento, como a gente falou. Então, toda vez que você tem esse desequilíbrio ecológico ocasionado por grandes catástrofes ambientais ou acidentes ou crimes ambientais, seja como for o conceito, mas, de qualquer forma, isso traz, faz com que os patógenos, esses numerosos patógenos, tenham oportunidades para colonizar novos territórios e evoluir para as novas formas e, com isso, contaminar os seres humanos. No caso da ranceníase, voltando aí, tentando estabelecer esses três pilares do One Health, do Saúde Única, e aí eu vou falar agora essa questão relacionada com o tatu. Então, de onde saiu o tatu? Lembro a vocês que tatu só existe nas Américas. Então, se a ranceníase é uma zoonose nos Estados Unidos, não há razão para não considerar a ranceníase uma zoonose no Brasil, já que os componentes da definição de zoonose estão presentes lá e estão presentes cá. apesar do meio do ambiente não ser o mesmo, vamos dizer, o microambiente, o ecossistema, refiro-nos aos hominídeos, nós temos as mesmas características, claro, então, nós somos da espécie homo sapiens, os tatus que são da mesma espécie, o das hipos 95, tem lá, tem cá, e o micro-organismo, que é o mesmo, o micro-bactérium lepter. Então, a mesma cepa do micro-bactérium lepter já foi encontrada nos tatus e nos seres humanos afetados pela ranceníase nos Estados Unidos. Então, resumindo nessa figura, uma figura que também eu produzi, nós temos aí os três pilares da zoonose que precisam ser caracterizados, então, nós temos aí que não há dúvida de que o homem e o tatu e o micro-bactérium lepter eles se relacionam, isso aí a gente já tem provas suficientes para que a gente estabeleça essa relação. Entretanto, qual foi a origem? Como que começou? Quem teve primeiro? Isso a gente não sabe, mas se a gente fizer um resgate histórico e aí a antropologia e a arqueologia ajudam muito. Então, sabendo que os tatus pertencem à super-ordem de mamíferos placentários chamados xenártras, o xenártra ele habita o centro da América do Norte, América Central e América do Sul há 60 milhões de anos. Então, segura essa informação. O homo sapiens, quer dizer, a nossa espécie, habita as Américas há pelo menos evidências com restos humanos, a gente pegar o povo de Luzia, ali de Minas Gerais, mas vamos tirar uma informação da América como um todo, vamos tirar aí que em torno de 15, 20 mil anos. E possivelmente o último a chegar no continente americano foi o micro-organismo patogênico, o Mycobacterium lepre. Então, as cepas do Mycobacterium lepre se dispersaram, como a gente vai ver no próximo slide, o estudo até o momento é que ele tenha saído da região noroeste, nordeste, desculpa, da África, ido para a Ásia, Europa, África e depois vindo para a América. Então, o primeiro caso de rancinismo no Brasil foi identificado no estado do Rio de Janeiro em meados de 1600. Então, segundo os historiadores, a doença veio para o Brasil durante o processo de colonização dos europeus e também considerar que uma pequena contribuição dos africanos que foram traficados para o Brasil. Então, esse aí é um estudo realizado por Monô, um estudo sensacional mostrando que eles encontraram quatro cepas de Mycobacterium lepre e, consequenciamento genético, eles verificaram 16 subtipos de Mycobacterium lepre. Mas, o que é interessante nesse mapa é exatamente se a gente contar ali na região onde fica mais ou menos a Etiópia, ali na África, e que a origem para o norte da África, do norte da África para a Europa, a Europa vem para o Brasil, essa cepa tipo 3. Então, a cepa tipo 3 também foi para a América do Norte e é a cepa que a gente encontra no estudo de Charna, que é essa cepa tipo 3 também que ele encontra em seres humanos e em Tatus. Lembrando que nos Estados Unidos são casos que a gente chama de autóctones, os casos eles não têm contato com outras pessoas com ranceníase e lá o fator de risco mais importante para adquirir a ranceníase é o contato com o Tatu e coincidentemente ou não o Charna publica no estudo dele a presença da cepa tipo 3. Muito bem. Então, com visto com essas informações que a gente tem, voltando ao modelo de saúde única, lembrando dos dois agentes, o micobacterium leperumatoses que podem estar viáveis no meio ambiente, especialmente no solo e na água de lugares com doença endêmica. Também, como eu já antecipei para vocês, pode estar coexistindo com a entamoeba SPP, que é um protozoário de vida livre, o micobacterium leperum pode ficar, estar viável dentro da entamoeba SPP. E ele também é possível encontrar o micobacterium leperum viável em alguns tipos de vegetação. Então, não se pode esperar uma redução da transmissão da ranceníase, se a gente levar em conta esse modelo, apenas por ações ou intervenções do domínio da saúde humana, uma vez que os mecanismos envolvidos, como eu tenho mostrado para vocês, são um pouco mais complexos. Portanto, para aumentar uma compreensão do quadro, nesse quadro intrincado da transmissão da ranceníase, a gente propõe uma abordagem de pesquisa transdisciplinar, que é essa pesquisa utilizando o One Health. Isso aí é uma gama de estudos mostrando, só para trazer para vocês, que isso é uma tabela retirada de um estudo publicado, uma meta-análise de 2019, desculpa, 2020, mas isso aí é só falando sobre presença do bactérium lepre em fonte não animal, nem humana, nem animal, é só meio ambiente, solo, água, vegetal. Então, são vários estudos mostrando essa possibilidade. voltando para os nossos estudos aqui no Brasil, só para mostrar para vocês os tipos de tattoos que nós temos aqui no continente da América do Sul, mas no Brasil, então nós temos na letra A ali o principal tattoo, que é o tattoo que a gente mais estuda, que é o das hipos noventas, que é o tattoo verdadeiro, tattoo galinha, tattoo do arbo preto, que teria maior importância na manutenção do microbacterium lepre no meio ambiente e aí a gente estuda a importância dele, se há ou não na endemia humana. Nós começamos o estudo aqui no Estado do Espírito Santo em 1998 e sempre com licença do IBAMA, lembro que a captura desse animal precisa de uma licença específica, é um animal de proteção ambiental, é um animal silvestre, é claro que também a caça é ilegal e para pesquisa precisa de liberação. Nós trabalhamos com o que foi possível fazer, com a quantidade de animais que nós estudamos. E o primeiro artigo foi publicado em 2002, como eu também já antecipei para vocês, esse artigo foi sobre a presença de DNA de microbacterium lepre presente no sangue de tattoos, evidenciando 11,5% de positividade nos tattoos que nós estudamos até aquele momento, depois também nós estudamos a presença de anticorpos anti-PGL1 no soro dos animais, também encontramos esse mesmo anticorpo encontrado no soro humano, então você vê, veja bem que nós conseguimos encontrar, o tattoo também produz esse mesmo tipo de anticorpo que é detectado inclusive pelo mesmo teste que a gente utiliza em seres humanos e nós identificamos aí quase 30% dos tattoos estudados na época com a presença desse anticorpo. Outros estudos também que nós fizemos aquele para o PGL1 desculpa, foi com a MLflow, é um tipo de teste rápido e esse aí é um estudo que a gente utilizou ELISA também confirmando o primeiro. Essa foi uma meta-análise que nós pegamos, então nós publicamos em 2002, depois nós publicamos uma série de estudos até 2008 junto com esse segundo autor, João Marcelo Antunes, que é veterinário e professor na Universidade Federal Rural de Semiárido e nessa nós publicamos até 2008. depois desse tempo outros grupos também fizeram estudos semelhantes e publicaram seus achados e esse trabalho aí é uma revisão sistemática e uma meta-análise de todos os estudos, então nós conseguimos saber quantos tatuos foram capturados para esse tipo de estudo que tinha uma metodologia semelhante e aí nós escrevemos esse trabalho que foi publicado ano passado, eu já vou mostrar para vocês. então os estudos como eu falei que detectaram a presença do emilepe em tatuos no Brasil então todos os estudos também tinham uma metodologia bem semelhante que usavam como amostras biológicas o sangue os tecidos fezes fregasse de narina todos também utilizaram a técnica de PCR para detectar DNA de micobacterium lepre e o primer mais utilizado é o arlepre desculpa ali ter cerrado é o arlepre e esse foi o primer mais utilizado mas outras sequências também foram utilizadas para identificar o micobacterium lepre também estudos em tecido patologia que não é fácil identificar quando a quantidade de bacilos é muito pequena então utilizamos as colorações específicas além da pesquisa de sinais clínicos de possíveis lesões causadas pelo micobacterium lepre bom e como eu disse como resultado nós conseguimos achar os quatro primeiros estudos são nossos aqui do Espírito Santo ali naquela tabela e ao todo são dez estudos totalizando um pouco mais de cem animais capturados em todos esses estudos por algumas áreas do Brasil outras áreas outras regiões e estados não foram contemplados com esse tipo de estudo então nós temos aí no mapa por isso que nós fizemos esse mapa mostrando aonde esses estudos foram realizados e a prevalência média de micobacterium lepre estudos realizados até o momento que nós publicamos ou seja isso foi até início de 2020 né nós então identificamos que essa prevalência era de um em cada dez tatus infectados com micobacterium lepre no Brasil entretanto devo lembrar que essa distribuição não é igual por exemplo três estudos aí se vocês olharem bem essa tabela aqueles três primeiros estudos ali encontraram zero tatus infectados em compensação o último estudo né o da Silva Ferreira por exemplo descobriu todos os tatus capturados estavam infectados então essa variação né de nenhum tatu contaminado todos os tatus capturados contaminados essa variação é consistente muito provavelmente com tamanhos relativamente pequenos dos estudos mas também é possível que existam diferenças reais na prevalência da infecção do emilebre em populações de tatuas em diferentes partes do Brasil inclusive se os tatuas foram capturados próximos próximos a habitações humanas né que aí a probabilidade seria maior deles estarem contaminados mas todos usaram métodos o método para detectar DNA de emilebre como PCR que é um método extremamente sensível esse outro essa outra tabela ele mostra para nós aí a distribuição por espécie né do tatu de tatu então a maioria foi estudou das 19 que é o tatu de nove bandas mas eu fraco do sexinto sexinto seis bandas também mas é outra espécie o tipo de tecido quase todos os tecidos foram estudados né sendo que em todos os órgãos internos examinados com a positividade como vocês podem ver aí nessa tabela para cérebro vaso e fígado então é bom nós dividimos né o contato com o tatu mas e aí eu só encostei o outro ah eu só lavei o outro só cacei o outro ah eu comi mas estava cozido né então a gente divide o contato com o tatu não a gente né isso foi dividido lá no primeiro estudo publicado pelos Estados Unidos ele dividiu em contato direto e contato indireto o direto seria caçar manusear consumir e indireto o fato de você morar trabalhar no habitar né do tatu ou próximo ao habitar do tatu bom é seguramente né a gente sabe já que aqui é um curso um curso é que está tratando de vários outros assuntos relacionados com a medicina da conservação então seguramente a caça evoluiu com as necessidades e culturas da humanidade né evidências arqueológicas e históricas indicam que as culturas anteriores caçavam e dependiam de animais silvestres para subsistência e algumas culturas continuavam a depender da vida selvagem tanto para subsistência parcial quanto primária mas entretanto isso veio diminuindo e é claro a gente tem que considerar uma possibilidade da caça recreativa no Brasil apesar da prática da caça ser considerada ilegal exceto da subsistência existem algumas possibilidades entretanto caçou a caça ilegal o controle de espécies exóticas ou mediante aprovação de órgão ambiental é isso é bem raro né como eu disse praticamente reservado para estudos mas estima-se que na Amazônia somente na área rural cerca de um milhão de toneladas de carne de caça sejam consumidos anualmente isso é uma estimativa de alguns sites de proteção ambiental e por ser uma atividade ilegal existe até uma dificuldade de detectar os reais números de animais caçados então assim dessa forma os resultados disponíveis de pesquisa provavelmente são até subestimados né porque a gente também quando vai fazer essa pergunta para uma pessoa muitas vezes você tem que trabalhar a forma que vai perguntar evidentemente porque a tendência é a pessoa a resposta mais provável é a negativa bom de qualquer forma esse tipo de abordagem foi feita tempos atrás e nós tivemos aí uma resposta de 90% das pessoas afetadas pela rancenia e relataram um consumo aonde isso no final da década de 90 quando nós fizemos um trabalho na colônia no hospital colônia Pedro Fontes em Cariacica aqui no estado do Espírito Santo e as pessoas que moravam na colônia responderam dessa forma depois nós fizemos um outro estudo um estudo tipo caso controle esse estudo foi publicado em 2008 e realizado em 2006 e nós dividimos em dois grupos então nós trabalhamos com dois grupos diferentes um grupo de 506 pessoas afetadas pela rancenia e um número e um número bem próximo a esse de pessoas de outros ambulatórios pacientes que estavam vindo ao hospital 594 pessoas que estavam vindo para outras consultas e nós fizemos então um protocolo para avaliar um questionário desculpa para avaliar aspectos da transmissão da doença e dentro das perguntas a gente tinha esse questionamento e nós verificamos com esse estudo nós verificamos sim que como vocês podem ver aí dentro do círculo do quadradinho do retângulo que 68% das pessoas afetadas pela rancenia responderam que já tiveram contato ou consumido e contra 48% do grupo controle essa diferença deu um odds ratio de 2 dizendo que um fator de risco importante para exposição direta ao tatu é um fator de risco importante para rancenia no Brasil sim outros estudos bem semelhantes foram feitos não muitos e nós agrupamos nesse outro estudo que nós publicamos ano passado também essa aí é uma meta-análise que nós juntamos todos os estudos caso controle com a mesma uma metodologia semelhante a que nós realizamos em 2008 para analisar esse tipo de estudo e além do nosso estudo nós localizamos três estudos caso controle que foram realizados no Brasil e nós analisamos em conjunto para os três estudos norte-americanos também um estudo colombiano como eu vou mostrar no gráfico e sim nós avaliamos uma estimativa a análise mostrou aí um odds ratio ou seja um risco relativo de 2.6 para risco de rancenia para pessoas que tiveram contato direto como eu vou mostrar e um risco bem menor quase pouco importante para quem teve o contato indireto então os resultados essa tabela mostra bem ali em azul que nós dividimos inclusive nos estudos brasileiros e os estudos americanos os estudos realizados esse odds ratio que nós achamos para os estudos em países endêmicos de que as chances são de duas vezes maiores em pessoas que tiveram contato com o tatu contato direto desenvolver em rancenias em países endêmicos em comparação com pessoa que nunca teve contato direto isso em país endêmico como o nosso porque nós temos que considerar que o fator de risco mais importante é de pessoa para pessoa então o risco é bem menor já em países não endêmicos como os Estados Unidos o risco seria bem maior porque lá eles quase não entram em contato com outra pessoa com rancenias e se entram em contato com o tatu esse fator de risco se torna mais importante então as chances são quatro vezes maiores em pessoas que têm contato direto em comparação com a ausência de contato quando a gente fala de países não endêmicos mas viver ou trabalhar em áreas habitadas por tatu carregam um certo risco um risco bem menor como a gente vai ver no próximo slide no primeiro slide a setinha verde de 1,39 e essa evidência é bem fraca então resumindo ali dentro do quadrinho azul contato indireto o odds ratio de 1,39 o caso de consumo de carne de tatu aí já tem um risco de 2,29 e caçar mostra um risco ainda maior porque você revira a terra porque você manipula o animal vivo então você carrega tem que fazer o transporte etc é muito provavelmente seria por esse motivo mas realmente o odds ratio for maior nós fizemos também no último artigo que nós publicamos aquele One Health e ranceníase na APLOS nós fizemos um cálculo da fração atribuída ao populacional ele estima a proporção de ranceníase o número de pessoas afetadas por ranceníase que seria prevenida na população caso a exposição de tatu fosse eliminada então se eu eliminasse esse contato o quanto eu preveniria então para fazer esse cálculo da fração atribuída ao populacional fornece uma perspectiva de ações de prevenção da doença ele é muito interessante um cálculo bem interessante e aí nós fizemos para ranceníase levamos em conta os estudos realizados no Brasil o que a gente conseguiu coletar aí nesse 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 quadro abaixo à direita eu tenho o P esse P é o percentual da população que entrou em contato com o tatu então nesse canto inferior direito ainda continuando nessa tabelinha aí a gente vê o seguinte dependendo do percentual da população que tem contato os casos de ranceníase atribuíveis ao contato direto com tatu vão variar de 3% né se 10% da população entrar em contato a 11% então ele varia de 3% a 11% assim se um uma pessoa em cada 10 pessoas na comunidade caçar e manusear tatu nós podemos esperar um que um em 34 casos de ranceníase nessa comunidade seja pela transmissão zoonótica seja pela transmissão animal humano e não humano humano né mas se 30 40% das pessoas caçarem e manusearem então um em cada 10 como está lá em mais a barca um em cada 10 casos de ranceníase poderia ser zoonótico então em geral esse a situação atribuída no populacional aumenta à medida que o observation aumenta e à medida que o percentual aumenta também então ele é um cálculo interessante e a gente precisa trabalhar um pouco mais essas informações então a ranceníase é considerada como eu já falei uma doença tropical tropical negligenciada a gente já tinha visto esse slide anteriormente e o que a gente traz a gente de fato concluir a gente vai concluir que nós precisamos compreender melhor a exposição da comunidade aos outros fatores de risco relacionados à insegurança alimentar pobreza questões sanitárias e também a exposição da comunidade aos fatores infectados com micobactéria e leves a gente precisa de mais informações devo lembrar também que tatus quando a gente está falando em tatus tatus eu também até participei desse estudo ele pode estar infectado com paracoxidióides brisilienses né que é uma doença fúria paracoxidióides micose também aí no caso com a esquistossomose também já foi encontrada e outros agentes patogênicos né onde foram encontrados diversos agentes patogênicos também em tatus também devo lembrar bem interessante né esse novo achado de presença de micobactéria em lepre em outros animais alguém pode perguntar mas eu já li que ele foi encontrado no esquilo o outro e a presença dele no chifanzé que foi um trabalho recentemente publicado né ainda está como pré-print eu acho que ainda não foi publicado como artigo definitivo mas realmente esse animal foi confirmado essas lesões são foram causadas são causadas né esse animal acho que veio a obra pelo micobactério lepre esse animal foi acompanhado então assim são casos extremos agora o que a gente faz a pergunta é qual a importância de animais como esses para nós então para nós aqui que não tenhamos esquilos contaminados pelo menos não que a gente saiba chifanzés contaminados que esse daí eu acho que é da costa do mar para nós aqui o mais importante realmente seriam os fatos devo lembrar também essa importância do como eu tinha dito né de carne de caça e esses animais que são traficados pelo mundo todo né então é muito importante a gente estar monitorando respeitando essa manter né cada um no seu lugar e enfim não causar nenhum desequilíbrio ambiental porque na verdade a gente sabe que consequências podem ser até muito mais complicadas do que a gente consegue resolver portanto é razoável né teorizar que o micobacterium lepto então resumindo foi trazido da Europa para o Brasil e que esses micro-organismos contaminaram o solo a água a vegetação e consequentemente infectados tatus nas Américas os tatus são animais muito suscetíveis a infecção pelo micobacterium lepre isso já foi bem verificado eles abrigam o micobacterium lepre conseguem multiplicar o micobacterium lepre e o micobacterium lepre consegue desenvolver a doença neurocutânea sistêmica e aí o tatu se transforma numa ponte ambiental de bacilo para os seres humanos então esse ciclo continua eventualmente quando o homem entra em contato direto com o tatu contaminado pode se infectar e desenvolver a doença o homem que desenvolve a doença por sua vez também multiplica o bacilo desenvolve a doença e se transforma em ponte do micobacterium lepre para outro homem para os animais e para o meio ambiente e assim a gente recarrega então é claro que essa abordagem de saúde única para o enfrentamento da rancenias no Brasil ela deve ser adotada e também estão pontos a considerar a proporção de pessoas afetadas pela rancenia atribuída ao contato do consumo de tatus que é desconhecido a gente fez um laboratório um ensaio ali com três estudos apenas que nós conseguimos calcular a fração atribuída populacional mas esse estudo precisa ser mais ampliado pode ser uma pequena proporção da importância do tatu para endemia mas ou parte de um pool ambiental de micobactérias neto isso é importante pensar nesse pool ambiental mas isso pode ter consequências para o controle eventual eliminação da doença que a gente não consegue eliminar essa doença desde o ano 2000 que a gente está tentando eliminar a rancenia e mantendo como meta na OMS e no Ministério da Saúde entretanto parece sensato adotar o princípio da precaução porque não os Estados Unidos colocam no CDC coloca como uma uma regra que as pessoas levem em conta a questão do risco do fator de risco do contato do tatu para adquirir a doença e porque que a gente não faria o mesmo aqui então recomendações incorporadas nas diretrizes nacionais para o enfrentamento da rancenia podemos pensar nisso protegendo os seres humanos e os animais em perigo e aumentar a comunicação em saúde pública com as comunidades afetadas e as organizações para estudo e tratamento da rancenia bom era praticamente isso que eu tinha para falar para vocês espero que vocês tenham aproveitado e posso estar disponível para perguntas caso tenha Olá doutora muito obrigada pela sua aula foi incrível demais eu nem sabia na verdade que tinha essa correlação entre rancenia e tatu quando eu vi o tema eu achei incrível demais e é que nós temos duas perguntas que fizeram para a gente no chat o primeiro foi da Sara em que ela pergunta se mesmo realizando o tratamento é possível o paciente se reinfectar a Sara a recidiva e a reinfecção existem então você pode se você tiver uma pessoa em casa com a doença que não foi tratada então ela é ali a fonte do seu bacilo a fonte de bacilo né você foi diagnosticada foi tratada pode acontecer de você entrar em contato novamente com a fonte do bacilo e se reinfectar existe essa possibilidade existe mas a gente também não sabe aí se aquele período de incubação da primeira da primeira infecção vai ser o mesmo período de incubação ou se você tem só ali uma retroalimentação de bacilos infelizmente como eu disse a ranceníase o bacilo é lento e é lento também o desenvolvimento das pesquisas na ranceníase a gente tem risco a rapidez para estudar covid né e ranceníase e a gente fica ainda com muitas perguntas sem respostas e a outra pergunta dela só emendando existe a ficção também você infelizmente a poliquimioterapia utilizada para ranceníase é um percentual pequeno viu bem pequeno mas você pode ter certas situações que levam a recidiva muito interessante obrigado doutora a outra pergunta é do Ariel em que ele pergunta ele fala assim não sei exatamente o que tratam esses estudos de lepra em outras espécies mas seria importante ressaltar a diferença de infecção e doença correto pode ser que outras espécies tenham contato apresentem resposta imune e tudo mas não necessariamente sejam portadores e transmissores exceto o caso do chimpanzé é claro que desenvolveu a doença aí ele pergunta basicamente sobre essa diferença entre infecção e doença é uma ótima pergunta a gente sabe principalmente pelos estudos realizados nos Estados Unidos eu mesma estive lá em 2001 e visitei um tatutério um laboratório de tatus um biotério de tatus um laboratório de infecção experimental vamos dizer assim para ranceníase e sim os animais eles alguns você conseguia ver a expressão dermatocutânea mesmo neurocutânea com nervos espessados a presença de formação de nódulos cutâneos lesões cutâneas causadas bem semelhantes a de seres humanos os tatus que eu tenho experiência de que a gente examinou aqui ele nem tanto faz aquela doença igual eu vi lá nos Estados Unidos não de nossa infecção natural né e aí realmente o que a gente vê é uma infecção às vezes em vísceras nos órgãos internos é presença do micobactério lepre é em algumas partes do corpo do tatu e muitas vezes a gente não vê uma lesão clínica né então isso até dificulta vamos dizer é claro que caçar é ilegal não deveria de forma nenhuma mas isso até dificulta o caçador identificar um animal contaminado e de um não contaminado porque ele realmente ele não faz uma expressão clínica da rancenia tão clara a ponto de você conseguir identificar uma coisa da outra sim outra pergunta também é do Ariel e aí opa pode voltar lá ele pergunta basicamente sobre a provável relação da doença com os tatus se é faz relação com a baixa temperatura corporal ele perguntou se é essa relação é Ariel curiosamente o tatu ele tem sido o animal que a gente aprendeu a entender que ele é suscetível a infecção quais são as características que só o tatu tem que os outros animais não tem e os seres humanos teriam a gente nem sabe exatamente o porquê não talvez a temperatura corporal mas outros animais teriam coisas parecidas situações ou características físicas semelhantes o fato é que o tatu inclusive ele é um suscetível ele é suscetível a infecção e de uma forma tão ele simula bem a infecção humana numa infecção experimental que é o único animal que a gente consegue usar em laboratório para fazer vários estudos então só que infectar tatu esperar tatu desenvolver rancenias é uma tarefa também dificílima que custa porque você manter um laboratório de tatu é muito caro então utiliza-se também o camundongo um imunodeprimido que faz a imunossupressão de certos tipos de camundongos e aí você consegue reproduzir não a doença como o tatu reproduz mas existem outras técnicas também que você consegue fazer a multiplicação do lipobacterium leper em alguns animais pouquíssimos basicamente tatu e alguns tipos de camundongos específicos e excepcionalmente como a gente viu aí esquilos chimpanzé mas são excepcionalidades mais alguma pergunta pessoal outra pergunta é da Rosângela em que ela pergunta uma questão cultural na verdade como tratar essa questão cultural das pessoas no consumo de animais silvestres eu vejo por aqui que eu moro em Belém do Pará e aqui é muito comum pessoas do interior ainda consumirem muito a carne de tatu até nas feiras a gente acaba vendo mesmo sendo ilegal tem uma incidência muito grande é muito incrível isso viu porque por isso que essa educação em saúde esse projeto de vocês é muito importante que a gente faça isso até enquanto vocês ainda estão aqui na escola médica para que vocês consigam também reproduzirem essa informação por conta da promoção de saúde que a gente tem que é uma tarefa nossa mas sim essa é uma questão cultural como a Rosângela colocou mas é uma questão cultural que já devia estar sendo resolvida se tivesse em políticas mais efetivas para a proteção dessa caça de animal silvestre então a gente sabe que é um crime inafiançável é ilegal é crime inafiançável e como você Sara falou a gente às vezes chega numa feira de rua e vê eu não mas assim já me mandaram fotos então olha aqui está na feira e tem lá o cardápio do dia ou o preço já do quilo ou isso e aquilo e a quantidade que a gente vê é muito simples joga lá no youtube que você vê pessoa lá caça de tatu você vai achar um monte de gente mostrando técnicas para caçar se entra no buraco se não entra no buraco se caça de dia se caça de novo qual o cachorro então é assim como assim né então realmente a gente precisa de ações repetivas do lado da questão ambiental e a gente tem pessoas que estudam tem uma uma pessoa do Piauí uma bióloga do Piauí que estuda essa questão da caça do tatu também já apresentou em fóruns internacionais que o tatu é o animal silvestre mais caçado no Brasil né então a gente precisa tomar providências também né definir ou como os Estados Unidos fez por bem é zelar pela proteção das pessoas e agir de forma preventiva optando por ações alertando a população para que não entre em contato com os animais então assim eles fizeram isso de uma forma oficial e até comendo em estudos tão bons quanto os que nós já temos por aqui nós precisamos de mais estudos né com certeza sobre esse tema epidemiológicos de genotipagem geoposicionamento então a gente precisa de mais estudos mas o conhecimento como eu falei se é considerado zoonose nos Estados Unidos porque aquilo não vai ser zoonose aqui a diferença é que aqui a chance de você pegar de outra pessoa contaminada dentro da sua casa é infinitamente maior do que você pegar de um tatu mas se você não tem ninguém contaminado na sua casa não entra em contato com ninguém mas vive caçando né pode ser que você se contamine então por que não proteger essas pessoas né sim com certeza doutora perfeita colocação agora uma pergunta pessoal mesmo já que a senhora falou sobre essa questão de quando a gente tem alguma pessoa que tenha rancenias em casa né seja mais fácil a gente poder rastrear né aí eu queria saber se é algum algum protocolo a respeito da rancenias e que coloque essa questão do consumo e manejo de tatu como um mecanismo de rastreio mesmo assim é feita essa pergunta normalmente na parte da anamnese assim já indo para a parte de médica né excelente pergunta Vitória na verdade como eu falei nas diretrizes oficiais que são os protocolos e as diretrizes que o Ministério da Saúde faz através do Programa Nacional de Rancenias e não nós estamos lançando espero que até o final do ano nosso livro de rancenias chegue aí esteja disponível para todo mundo nós temos um capítulo de casos clínicos e a gente cria dentro da anamnese uma avaliação epidemiológica essa avaliação epidemiológica ela consta de da procedência da pessoa se ela vem de área endêmica para rancenias ou não se ela tem pessoas essa pergunta de área endêmica e se ela tem pessoas conhecidas ou contatos entrandomiciliares com a doença isso já é feito se ela tem familiar com rancenias essas perguntas já são feitas então a gente só precisa estruturar melhor e acrescentar e acrescentar realmente a pergunta se ela tem contato direto ou indireto com o tatu sabendo que o indireto pelo menos ele mora numa área ou trabalha em área rural ou em área de reserva ambiental enfim ou se ele já entrou em contato consumindo limpando caçando quando isso aconteceu para que a gente consiga fazer assim já um panorama melhor da possibilidade de infecção de risco dessa pessoa numa eventualidade que ele não tenha ninguém conhecido nunca entrou em contato com ninguém mora numa área pouco endêmica para doença e o único vamos dizer fator de risco dele é contato com o tatu é óbvio que aí você vai talvez ter que alertar essa pessoa e realmente fazer aí a promoção da saúde das outras pessoas por isso é importante incluir e fazer como os Estados Unidos já faz incluir essa orientação não custa nada né Vitória sim exatamente não custa nada porque não né sim porque quando por exemplo a gente trata de leptospirose por os sintomas serem muito parecidos com um resfriado uma gripe é perguntado se teve contato com alguma área lagada é uma das formas de a gente identificar se tem leptospirose se trata de uma leptospirose então seria válido também a gente trazer essa mesma análise essa comparação quando se trata de ranceniza eu acredito que a gente tem uma última pergunta doutora prometo é do Lauro em que ele pergunta assim se todas as espécies de tatu presente no Brasil são reservatórios de microbacteria lefrae Lauro não o que assim também não posso te dizer um não super certo porque como eu falei os estudos não são não temos muitos estudos os estudos que nós temos lembra da meta-análise que eu mostrei 10 estudos que puderam ser comparáveis então são poucos estudos e qual a dificuldade a dificuldade ela é um estudo transdisciplinar multiprofissional precisa de alguém para capturar o animal você precisa de licença ambiental você precisa de um local para então não são estudos fáceis de serem realizados mas respondendo claramente a sua pergunta do que a gente tem até hoje todas as espécies foram encontradas não e a espécie que mais a gente encontrou e que talvez sim represente coincidentemente é a espécie mais presente no Brasil e mais consumida que é o tal do tatu galinha que é o das hipos novemcínctus esse nome tatu galinha também pode ser do outro menorzinho então tem o peba que é um pouquinho menor mas esse nome muda de região para região o nome da espécie é das hipos novemcínctus que é de nove bandas ele tem nove nove cintas você pega aquela carcacinha conta ali tem nove então esse tatu das hipos novemcínctus que como eu falei o apelido dele muda de região para região então eu vou falar o nome científico dele mesmo mas aqui no Espírito Santo é conhecido como tatu galinha essa é a espécie que teria sim a maior importância por conta da a prevalência maior dos estudos serem realizados por esse ou a tatu mais frequente no Brasil e o mais capturado e consumido no Brasil perfeito doutora olha eu disse que essa é a última mas apareceu mais uma aqui da veterinária Kelly ela perguntou se há risco de infecção pelo consumo da carne do tatu ou só pelo contato com o animal Kelly não essa divisão do risco não a gente mas pessoas que estudaram até antes do nosso grupo dividiram em contato direto que é caçar comer limpar manusear encostar no tatu de alguma forma e o contato indireto que é aquele que você está no trabalho ou mora onde o tatu também está mas você não entrou em contato direto com o animal então existe risco para o contato direto que está nesse último trabalho que eu mostrei o maior risco é para caçar caçar comer são os riscos maiores mas caçar talvez ainda traga um risco maior ainda limpar manusear em torno o risco aí varia de 2,5 de risco do 2,5 vezes a mais chance de você adquirir a doença caso você tenha isso no Brasil num país endêmico de adquirir a rancenias então esses estudos foram todos publicados deixa eu jogar meu nome lá é capaz de você conseguir e são artigos que foram publicados na Blos ou que tem um acesso livre são fáceis para você conseguir se tiver dificuldade também entre em contato que eu consigo para você mas sim principalmente contato direto que é ali excelente doutora muitos elogios aqui foi excelente a sua palestra doutora muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade e pela sua didática incrível muito obrigada a gente do Instituto Pererê agradece muito tá ótimo muito obrigada ao convite também parabéns pela organização do evento vocês estão realmente são exemplos né para todo o país de organização de projetos dessa natureza medicina da conservação isso é bem importante parabéns a todos e os professores que coordenam o projeto também muito obrigada doutora tchau tchau boa noite boa noite tchau tchau boa noite pessoal muito muito obrigada pela presença de todos o Instituto Pererê agradece demais a participação e a interação de vocês com essa palestra incrível da doutora e por hoje o nosso quarto dia de evento trago como finalizado amanhã será o nosso último dia do megacurso de One Health muito obrigada pela presença de todos vocês e aí E aí